Comprei uma, tá pra vaporar com ela Em cima da minha bola, tô lá com ela Tô louco no sul Tô louco no sul Tô louco no sul Salve, salve aí tropinha do canal TG Game TV Mano, começando mais um vídeo zão maroto aí pra vocês, mano E hoje eu vou tá aqui ensinando vocês a como tá configurando aí o OBS Studio Mano, eu já fiz um vídeo, não deu bom Mas aqui eu vou tá fazendo outro aqui Pra mostrar pra vocês de novo que agora eu configurei melhor aí Aprendi outras coisas aí Sobre o OBS Primeiramente tropa, eu coloco aqui o OBS Studio Para lives e para vídeos também tropa Tanto faz aí as configurações servir para os dois Não baixa esse daqui Eu não tô usando esse daqui Eu usava ele antigamente Mas ele é bem mais pesado aí tropa Eu agora estou usando esse daqui ó O OBS Clássico É só você colocar aí Eu posso tá deixando o link aí, mas é só você pesquisar aí O OBS Studio Vai tá aparecendo aqui esse link aqui Vai tá na descrição aí também Você clica aqui É, vem mais pra baixo Vai tá esse daqui Se você quiser seu PC for top aí, mano Você baixa esse daqui Nem se for um PCzinho razoável também roda O meu também roda esse daqui Mas eu prefiro esse aqui tropa Que parece que eu nem tô fazendo live tropa É bem live mesmo Clique aqui em baixar instalador Vai ser padrão pra instalar Você vai lá em downloads E... Dá dois cliques lá E instala Só dá install lá Que vai instalar de boa Aí chegou aqui, mano Você desmarca a opção pra abrir ele primeiro E executa ele como administrador Lembrando, tem que ser importante Pra você poder negociar Aqui vai chegar uma parte lá que ele vai dar um erro Se você não executar Então executa toda hora como administrador Aqui, mano Ele vai vir só com cenário Sem essa parte aqui de fontes Pra você adicionar um cenário aqui É só você vir aqui Colocar o nome Esse aqui, no caso Ia vir um negócio Eu clico no direito Renomear E vou colocar Free Fire Que é gravando tela Que é pra mim capturar a tela Aqui você adiciona outra cena Calma aí Primeiramente eu vou configurar pra vocês Vocês podem vir aqui em definições Ou definições aqui mesmo Geral Pode deixar aqui Aqui, mano Aqui vai aparecer X 264 Pra quem tem Só o processador E NVIDIA NVENC Aqui pra quem tem Placa de vídeo Se você tiver, mano Você coloca a placa de vídeo Que vai ficar bem melhor Vai dar uma folga Pro seu processador E deixa aqui Se você não tiver Você coloca aqui mesmo Deixa aqui padrão Marca essas duas opções aqui Usar CBR E ativar o preenchimento CBR Aqui vai vir Eu acho que 1500 Ou 2000 padrão Vai sair bem pixelado Aqui é aqueles bagulhozinhos Que tem na sua tela Você deixa em 4000 Tem um bagulho na internet aqui Que é Taxa Debits Para Youtube Nessa daqui Vai vir aqui Se você quiser uma live 720p Vai tá aqui Como eu faço De 1500 A 4000 Mas eu recomendo Você colocar 4000 Mesmo tendo um PC fraco Sem placa de vídeo Coloca 4000 aí Que vai dar bom Você acha que vai pesar Mas não Tá top Aí Dá um aplicar aqui Definições de stream Aqui vai ser sua chave Você vai colocar né Eu vou tá dando um corte aqui Não Eu vou ensinar vocês a pegar a chave Eu creio que todo mundo sabe aí Mas Eu tô com medo de mostrar ali o e-mail Então eu vou clicar aqui Nem precisava não É só eu vir aqui Dei mole ali É só eu vir aqui ó Onde você vai enviar um vídeo pro seu canal Tira Vem aqui em criar Transmitir ao vivo Dei mole tropa Achei que era ali Porque antigamente dava pra fazer só por ali Tá ligado Aí aqui ó Tem a chave Eu não vou mostrar a minha Senão qualquer pessoa pode fazer live No meu canal Aí você clica em copiar Vou deixar minimizado aqui Aí você vem aqui na Definições Eu vou explicar rápido aqui pro vídeo não ficar muito longo Tropa Aqui ó Você apaga Primeiramente Transmissão ao vivo Youtube Primeiro aqui Colar a chave Reconectar Aqui vai vir em 10 Você coloca em 5 Que pra live reconectar mais rápido Se ela cair Atraso vai vir em 2 Ou 5 Não sei Você coloca em 0 Aqui se você for gravar vídeo É importante Vai vir em FLV FLV se eu não me engano Você coloca em Já deixa o ponto Só apaga ali E coloca MP4 Pra ele gravar em MP4 Aqui também Renderização de buff Você coloca 1 Replay buff Sei lá É E sempre Não esqueça de clicar em aplicar Vídeo Aqui mano Aqui eu deixo aqui mesmo Lá na sua live Nessa telinha Na hora que você estiver em live Sua transmissão vai aparecer Que não está na resolução boa Mas aqui é um pouquinho acima De 1280x720 Então pode estar deixando aí Que não vai dar erro Só vai aparecer uma mensagem lá Aqui eu deixo 30 fps mesmo Pra não pesar muito Entre aços aí 60 vai pesar um pouco mais Então eu deixo de 30 Sempre Como não esquecendo De clicar em aplicar Quando você alterar as notificações E aqui você pode deixar Na sua placa de vídeo Aqui deixa no personalizado mesmo Vai vir nada Do seu monitor É porque aqui não tem a opção De 1280x720 Mas a live sua vai ser transmitida Nessa resolução Vocês cliquem lá em aplicar Como eu esqueci aqui Clicar de novo Deixa aqui em linear Mais rápido Áudio Aqui o meu É esse daqui É o Realtec Só que quando eu coloco aqui Fica buga mano Fica chiando Aí eu deixo em Predefinição E aqui Eu deixo 200 Que vem padrão Aqui 1 e aqui 1 Nem mexendo em nada Mas está pedindo para aplicar Então vamos aplicar Tecla de atalho Eu não gosto Avançado Aqui que vem o segredo A minha live sempre Travava e eu não sabia o porquê Você vem aqui Alta performance Coloca isso aqui Vai ficar top Marca isso aqui Que é da Nvenk Da placa de vídeo E aqui Minha live estava dando um erro Que era por falta Disse aqui Intervalo de Keyframe Aí lá Pediu para me colocar em 4 Coloquei e não mudou nada Mas parou de dar o erro Aí aplica aqui Aqui é um bagulho Do Google Não sei nem para que que serve O browser aqui Na hora que você clicar Vai dar uma travada Não sei porquê Até carregar Carregou aí Pô de ruído de microfone O meu fica só o ruído Vou parar de falar Mas é por causa do meu Ventilador aqui Mas eu acho que na live Não fica ruído E é isso tropa Aqui já está configurado Aqui Você configurou aqui Aí sua tela vai ficar toda preta Tipo assim Aí quando você clicar aqui Ele fica preto Aí você clica em adicionar Captura de jogo Coloca Free Fire O que vai ser o que você vai capturar? Aqui mano Não está aparecendo nada ainda Só está aparecendo o Blue Stacks Mas você colocar não vai Só vai ficar totalmente preta Tipo se eu desativar aqui o gravando Vai ficar preto Não vai mostrar aqui o Blue Stacks Como eu estou É mais Se eu apagar isso aqui Clicar com o direito Adicionar a captura de jogo Colocar Free Fire E vir aqui Configuração Modo transmissão E dar um atualizar aqui HD Play Streamando Jogo Blue Stacks Dar um OK Pá Já está funcionando Vocês vão vir aqui no OBS O seus não vai estar gravando tela Gravando tela é só para eu transmitir a tela para vocês Então eu vou Apagar aqui Para não transmitir o gravando tela Aí ó Ficou que nem minha live mano Aí o que vocês podem fazer Gravando tela Estou gravando Essa janelinha aqui do modo transmissão O Blue Stacks não vai estar transmitindo nada Só vai estar aqui no modo transmissão Você já pode fechar Pode minimizar o Blue Stacks aqui Vou fazer o seguinte Eu clico no Blue Stacks E aperto F11 Ele fica na tela cheia É igual no meu live Para você transmitir só o jogo E quando você transmite a tela Fica meio lagado Então é melhor você transmitir o jogo Que nem eu fiz lá Aí você fechou aquela abinha lá Só você vir aqui ó Gravando não vai estar Então você já Aí vai ficar assim ó Preto no fundo E o Free Fire Se você quiser deixar ele em tela cheia mano Na hora que você for fazer live Deixou em tela cheia Deixa eu voltar aqui no OBS Já vai estar em tela cheia Então é isso aí Para você capturar a sua tela do jogo Aí já está aqui a do Free Fire Eu vou deixar aqui Não tem problema Então eu vou cancelar a do Free Fire Para não ficar um bagulho feio Adicionar Se você quiser colocar um textozinho aí Que não coloca as metas Você vem aqui ó Texto Ou então coloca outro nome aqui ó Adicionar Coloca metas Aqui mano Eu coloco Gosto de deixar na Impact A fonte Eita Pega Impact Coloco Meta Meta De 500 Inscritos E 10 likes Foi aqui Vai aparecer lá em cima Você clica em editar cenário Puxa para aqui ó Lá tem como você também editar Mas eu deixo branco mesmo Tem como você modificar tudo Vou deixar aqui ó Aqui Em qualquer lugar Vai dar a criatividade de vocês aí É Aqui eu deixo aqui Aqui tropa Aqui eu não uso mais nada Aqui além disso Aqui se você tiver um webcam Dispositivo de captura Eu não entendo muito Quando tem webcam Eu fiz aquele dia webcam Pelo celular Que saiu bugado ainda Que é por CLR Browser Aqui Que eu não estou achando Como configurar para aparecer A contagem de inscritos Mas vou arrumar Prometo aí Que eu gosto daquilo Né tropa Fica top Então vou deixar o bagulho Desinscrito aqui Aí finge que eu quero Colocar a tela preta Se vocês quiserem Mano é só você colocar aqui ó Esse bagulho Mas eu gosto de colocar algo mais Profissional aqui Então deixa aqui Tela preta Ou tela de espera mano Eu acho mais bonita Tela de espera Então aqui vai ter tipo Um delayzinho Tem como você configurar também Que é aqui ó O delayzinho Eu acho que ele é avançado Aqui ó Vou pedir cenário Eu coloco 700 Vem 300 Coloco 700 Pra dar uma transição Um pouquinho mais demorada Tela preta Se você seleciona isso aqui Vai estar tela preta Top Então era isso mano Espero que vocês tenham gostado Sua live vai estar saindo Uma qualidade boa aí Razoavelmente boa Espero que vocês tenham gostado Esse OBS não pesa É top E aí mano Aqui Você clica em pré visualização Pra você ver Tipo na hora que você iniciar Sua tela vai ficar Meio aqui Um bagulho branco Aqui nessa parte Mas aí como eu tô gravando Ele vai aparecer E se você tiver na transmissão Também ele vai aparecer Isso aqui Mas como você estiver configurando Você clica aqui ó Não sei se o ponteiro do mouse vai estar Mas ele perto Sai ali ó Pré visualização Stream Ali mano Você clica aqui Pra você poder ver O que você tá fazendo Sua tela Tá ligado Mas aí Quando você ativar Essa opção Não vai dar pra você Gravar ou streamar Na hora que você for gravar Ou streamar Você vai ter que desativar Essa opção Aí vai ficar a tela Meia toda branca Aí sim Na hora que você clicar Iniciar a gravação Ou stream Que a tela vai ficar Assim mostrando pra vocês Então mano Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Deixa o like Compartilha Se inscreve Vamos bater E 800 inscritos Pra depois logo logo Pegar um K Espero que vocês curtam Vai ter live amanhã Grava esse vídeozão aqui pra vocês Valeu Fui É nóis Tropinha